Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal. Gente, vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, espero muito que vocês gostem, tá? Hoje eu tenho assim inúmeras coisas pra fazer, tenho que ir no supermercado hoje, aproveitar uma promoção aí, o Matheus deu uma olhada, né? E aí parece que hoje é o dia desse, se eu não me engano, e aí a gente precisa comprar algumas coisinhas pra casa e tá muito em conta as promoções. Gente, vocês sabem que eu sou a louca, né? Aonde tem eu tô indo. E aí só que eu vou deixar pra ir quando eu chegar, porque eu tenho um longo período aí de trabalho, né? Vou começar agora passando o nosso cafezinho, preparando algo pra gente comer, e aí depois eu vou descer, né? Pra trabalhar, e quando eu voltar é que eu vou conseguir resolver essas coisas, gente. Só que o que acontece? Eu tava pensando em sair, né? No horário de almoço do Matheus pra poder aproveitar, porque aí é muito ruim quando a gente vai à noite ou no finalzinho do dia. Porque às vezes não tem mais nada, sabe? Tá só o restolho. Só que eu não tenho horário de almoço, como vocês sabem. Então complica, né? Pra mim, complica lá também no meu trabalho, porque o meu compromisso, as minhas horas são diretas, né? Eu tenho que fazer direto, então vou ter que realmente deixar pra depois. E aí, pessoal, também consegui marcar um exame de vista. Falei pra vocês que eu tava precisando muito, né? Tava sentindo muita dor de cabeça, tô com óculos vencido. E aí provavelmente não, né? Eu tenho certeza que deve ser por conta das vistas. Então consegui marcar ontem, né? Minha mãe ligou lá com uma pessoa que ela já faz os exames dela. Eu também tenho um médico aqui, que da outra vez eu fiz com ele. O cartãozinho dele até tá aqui. Eu vou dar uma pesquisada pra ver o que tá mais em conta, sabe, gente? Essa doutora ou esse outro que eu havia feito há dois anos atrás. Olha só pra vocês verem o quanto eu sou lerda em relação a essas coisas. E aí eu vou ver se eu consigo marcar pra amanhã, né? Porque eu preciso com urgência. Então tava resolvendo isso agora pela manhã também, né? Dei uma olhada no zap lá e vi que a minha mãe conseguiu falar com ela. E aí eu vou ver se eu vou amanhã. Por quê? Se eu avisar agora de última hora que eu preciso sair, é complicado, né? Porque aí eu precisava deixar alguém no meu lugar, tudo avisado, pra não ter problema. Então em cima da hora, assim, na correria não dá pra ir. Então vou chegar lá, vou resolver com eles e aí marco o quanto antes, gente. Porque, né, eu tô precisando realmente fazer esse exame, porque eu não aguento mais. E aí, pessoal, vocês vão acompanhando aí, tá? Durante o meu dia, tudo que eu puder vlogar pra vocês eu vou vlogar. Casinha tá organizada, graças a Deus. Então hoje eu não preciso me preocupar, né, com trabalho doméstico. Só louça mesmo e o fogão que a gente usa diariamente, né? E aí sempre a gente tem que tá fazendo aquela manutenção básica. Eu tô tomando café já, gente? Eu não aguentei esperar, pense. Ultimamente a gente quase não tem feito janta aqui em casa, sabe? A gente faz de vez em quando. E aí ontem a gente, né, enganou mais ou menos o estômago. Não tava afim de fazer comida. Já tá lanchando já? Já tô lanchando, ó, gente. Pensa numa pessoa que ama requeijão. O Matheus comprou esses dias. Hã? Não me esperou. Não, eu tô passando pão de queijo pra você. Sei. Passando pão de queijo, acerta. Não, antes de eu passar o café eu já tinha ligado o forno rapidinho. É porque, gente, eu tô com tanta fome, tanta fome, que aí eu já fui me adiantando aqui, ó, na bolachinha de sal com requeijão. E aí passei um cafezinho ali e atorçando um pão de queijo. Porque eu não aguento mais tapioca. É tapioca e cuscuz, gente, que eu não tô aguentando ver mais. Agora, todo dia tem que ter café aqui agora, gente. Todo dia. Não gostava. Eu nem gostava de café. Na verdade, sim. Eu tomo queijo aqui no pão, né? Não, mas ultimamente você tem que gostar de café. Ah, ultimamente. A gente comprou um café aqui, parece que esse café é melhor que os outros, né? Ah, é mesmo, gente? Como que eu não lembro? O perfeito? Preferido? Alguma coisa assim. E realmente, gente, o Matheus não vai te tomar café. E agora, direto, ele tá pedindo, sabe? Mô faz um cafezinho pra gente. Aí ele pede de manhã. Pede depois quando a gente vem do serviço, né? Na verdade? E aí ele tá até me surpreendendo, porque ele não é de importar com café. Mas o que eu gosto de café, pessoal, é com café com leite. O famoso pingado. Nossa, uma delícia. Não, não é o famoso pingado, não. É a metade da xícara de café. Né? Metade ou mais da metade de café. E um pinguinho de leite. Pra ver se fica mais forte, gente. Na verdade, eu gosto quando esse café, quando esse café ele fica bem forte. Uma delícia. Não sei se vocês já tomaram, se vocês conhecem, pessoal. Mas quando esse café é uma delícia. É muito bom. Faz tempo que a gente também não compra, né? Na verdade, hoje a gente vai no mercado, né? E se lembra. O nesse café, gente, o negócio nesse café também, que eu, tipo assim, aprendi a tomar com o Matheus. E eu aprendi com o meu pai, gente. Ele tomou todo dia de manhã. Sério? Com leite. Aham. Porque, assim, eu não gosto de leite quente, o Matheus sabe. Eu gosto de leite gelado. Entendeu? Eu só tomo leite se for gelado. E aí eu ponho, né, um copo cheio de leite e um pouquinho de café. O Matheus já é o contrário de mim. E quando é o mês café, eu tenho que tomar ele quente pra poder dissolver, não é? É isso? É. Ele é melhor quente. Com leite quente, que ele dissolve melhor. Mas com leite gelado também vai. Mas acho que não dissolve aqui as pedrinhas, não. É, demora um pouquinho mais pra dissolver. Mas dissolve. E aí, o que acontece? Num climinha desse, como tá agora, é tempo de chuva, a gente tomava direto, sabe? Quando tava nessa época mesmo, né, amor? Mas aí, dia de calorzão aqui, gente, não tem quem aguenta tomar leite quente não. Misericórdia. Só se for um leite gelado mesmo. E aí, eu tomo mais quando eu vou na minha avó. Porque eu gosto mesmo é do leite de vaca, sabe? É, essa aqui gosta de leitinho, gente. Tem isso? Nesse pão de queijo aqui vai demorar. Não vai não. Vou fazer uma bagunça aqui, ó. Agora ainda tá pronto. Agora ainda tá pronto. É o desespero, gente. Isso é a fome. E olha que hoje a gente tá mais assim, tranquilo, porque acordamos bem cedo, né? É. A gente levantou, eram as seis e pouco da manhã. Tá bem cedo ainda, né? Por isso que a gente tá tranquilo aqui. Porque se fosse, se fosse nos dias mesmo que a gente ia acostumado a acordar um pouquinho mais atrasado, gente, não dava tempo nem de lanchar. Tava na correrinha. Não, e nem parece que tá de manhã, porque o céu tá todo no blá. Acabei de tirar, gente, o pão de queijo, né, do forno. Tá bem moreninho, olha só. Do jeito que o Matheus gosta. O que que acontece? Gente, assei só pra ele mesmo, né? Pra ele tomar café. Só um restinho que tinha nesse saquinho aqui, ó. Tem mais um fechado no congelador. Só que aí eu falei, ah, vou assar só esse restante aqui mesmo, né? É, pra ele. E evitei também abrir o outro pacotinho. Porque também aí assa muito, né? Aí às vezes a gente chega à tarde. É, já tá murcho. Então, se a gente for lanchar pão de queijo, né, eu abro o outro saquinho e asso novamente. Não tem problema. Mas esse aqui é só pra ele mesmo. Já vou deixar aqui pra ele vir e tomar o café. Deixa eu mostrar pra vocês a situação desse quintal. Teve uma inscrita que pediu, né, queria ver a plantação aqui do Matheus. E, gente, ele já tá aqui vasculhando de novo. Dando uma olhada. E aí, achou? Sério? Mas já acabou tudo. Sério? Esses últimos aqui não tá bom, não. Deixa eu ver aí. Nossa. Tinha que ter deixado mais, não? Não. Não, mas isso aí já tá... Os que cresceram, se for esperar mais, eles vão secar, os que já tá grandes. Aí depois crescem os outros. Ah, entendi. E aí você vai jogando o chão, né? Vai jogando o chão e depois quem vai vir limpar? Deixa eu ver. Vixe. Mas você vai continuar arrancando? Não deixa, ué. E a barrela que tá aqui, gente, choveu ontem bastante, né? Quando a gente chegou de viagem, já tava chovendo pra caramba. E aí, olha só a situação. Matheus veio colher aqui essas espigas de milho e deixou tudo no chão. E aí depois vai ter que vir dar uma limpada nesse quintal. Eu vou aproveitar também, gente, e pegar uma vasilha. Porque olha só o tanto de acerola. E hoje que eu fui ver. Olha a quantidade. O pé tá carregado. Na verdade, deveria ter feito uma poda, né, amor? Mas agora a gente vai... Não tá muito bom, não, gente. No meio dele lá, ele tá todo... Pé de acerola, né? Só em volta, só tem coisa. E aí, por conta da chuva, olha só. Caiu tudo no chão. Eu vou aproveitar e pegar uma vasilha pra gente colher. Porque a gente pensa o tanto que nós gostamos. Suco de acerola é um dos meus, assim, favoritos, né? Laranja, acerola. Uma delícia. E aí, olha só, vermelhinha as frutas. A acerola é uma maravilha. Olha lá, bonitona, querendo vir pra terra também. Ai, gente. Só idade, eu ia andar nesse quintal aqui, tadinha. Misericórdia. Amores, acabei de chegar do supermercado. Só fui ali mesmo colocar uma roupinha mais quentinha. Pensa num climinha que tá aqui, sério, gente. Friozinho. E aí, a criatura ainda inventou de lavar o cabelo. E aí, tô me tremendo toda. Nem mostrei pra vocês o que a gente comprou no supermercado. Porque, assim, a gente foi bem rápido. É, fechava às oito, né, amor? Isso, agora há quatro horas. E aí, hoje era o dia D, né? Tinha umas promoçõezinhas lá. E a gente foi pra aproveitar. Praticamente agora, gente, minha cozinha tá nessa situação, tá? Essa bagunça, essa zona. Porque, enquanto eu tava ali no quarto, o Matheus já foi dando uma organizada. Já foi guardando algumas coisas, né, na geladeira. Tá dando uma organizada ali no armário também. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos por cima, né? O que que a gente comprou, que tava, assim, com um precinho super bacana. Aí, a gente aproveitou e pegou, né? Porque aí já dá uma diferença grande na compra do mês. E o Matheus tá sentado aqui no chão. Diz ele que tá dando uma organizada ali. Tô aqui, gente, organizando esse armário aqui com algumas coisinhas. Que aqui no caso, agora, até pouca coisa, que a gente tá só comendo fora, né? Só comendo fora. Um pouquinho de coisa. O negócio, gente, que me dá preguiça é aquilo ali, ó. Eu vou ter que comprar umas outras vasilhas dessas pra guardar esses mantimentos. Porque olha o tanto de saquinho ali que tá pela metade, né, amor? Aham, tem que fazer isso mesmo. Porque é muito ruim, gente. Tem um equipamento. Um equipamento não, tem um... É... O que é? Não, é tipo um... É um produto, é... É tipo um equipamentozinho, que ele lacra. A gente poderia comprar um desses. É, é verdade. Porque ficar dando aquele nó lá, a situação... O Matheus tava limpando aí com o vejo. Eu não sei um desses, não. Porque ele errou. A gente que faz a colocar é... Prendedor. Prendedor, né? Minha mãe é uma dessas. E aí, gente, nós achamos esse pacote de arroz. Acho que a única coisa que a gente comprou lá, né, de promoção, assim, de... Dessas... Desses mantimentos aí básicos, né? Dessas... Compramos... Amo. Compramos uma cartela aqui, ó. De ovos. Porque a última que a gente comprou não durou... Três semanas. Porque... Essa carne branca. Essa carne branca, é verdade. Porque, gente, pense... Era tapioca, era cuscuz, era ovo cozido. E aqui em casa a gente gosta bastante, sabe? Aí o Matheus também pegou um suquinho. Esse suco tava três reais, gente. Três reais esse suquinho. Creme de leite também tava em promoção, mas eu já havia comprado. Então, nem peguei mais. Ali já tem verdura... É... Pra caramba, tá? E eu até preciso realmente fazer, né? Começar a cozinhar. Porque senão vai perder aqui em casa. A situação tá assim, gente. A gente vai comprando e vai guardando. E aí, se não tomar cuidado, perde, né? Pelo fato da gente ficar a semana toda fora, né? Assim, durante o dia. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. Quando eu cheguei lá da casa da minha avó ontem, eu trouxe esse doce aqui, ó. Que é um docinho de leite com maracujá. O Matheus ama esses doces aqui, ó. E aí eu vi que o rapaz tinha chegado, né? E minha avó sempre pega duas caixas, porque vende bastante. E aí a gente pegou um desse aqui, mas pro Matheus mesmo, né? Que eu quase não como essas coisas de doce. Ele também não, mas é bom ter um docinho, sabe? Pra quando bater aquela vontade. E, gente, pensa num doce de leite gostoso, viu? É... Trouxe lá da minha avó ontem. E a gente que não gosta, olha só o tanto que já comeu. Coloca na colherzinha, sabe? E vai comendo. Eu não sei onde o Matheus guardou os chocolates. Aí aqui, pessoal, compramos essa linguicinha. Essa aqui, ó. Foi... Tava na promoção também. É... Treze reais. Essa linguicinha calabresa. Aqui em casa a gente usa muito no feijão. É... Pra fazer macarronada. E aí o que que acontece? Eu tô com esse arroz aqui, ó. Que a gente guardou, né? O Matheus guardou ele pra gente poder fazer um arroz de forno. E aí eu gosto de colocar essas linguicinhas aqui. Então a gente aproveitou e comprou lá. É... Compramos aqui também, gente. Esses mini-tip. Que a gente se fala. Ó. Que vem com queijo. Ele tava vinte reais. Esse pacote aqui, ó. E aí quando a gente, né? Quer fazer uma coisinha rápida. A gente aproveita e tira esses mini-tip. Bem rapidinho. Congelado mesmo. Coloca pra fritar. E aí quebra um galho. É... Teve uma outra coisa também que a gente comprou. Deixa eu ver se você quer. Frango. Aqui, gente, já tem banana. Congelada pra fazer um bolo. Alguma outra receitinha. Porque a gente foi pra Brasília, né, amor? E aí chegamos, a maioria das frutas já tava perdendo. A laranja a gente teve que fazer um suco no mesmo dia. Né? Pra usar as laranjas todas. Pra não deixar estrago. Então tem que jogar fora, né? Tem que jogar fora. O abacaxi aqui, ó. O Matheus cortou as cascas. Tá vendo? É... Dos três, né, amor? Foi. Cortou as cascas. Colocou aqui. Porque, gente, eu gosto de suco. É... De abacaxi. Eu gosto da casca. Prefiro a casca do que a fruta. Eu acho muito gostoso. E aqui, ó. Tem, né, os pedaços de abacaxi também. Pra gente poder fazer suco. O Matheus colocou nessas vasilhinhas. Porque os nossos saquinhos já acabaram. E a gente não comprou. Nossa, verdade. E aqui tem a banana. Que a gente também congelou. Porque, assim, né, gente? É... Fica maduro muito rápido. Então pra não perder, é melhor congelar. Nem sei, amor. Tô aqui falando que eu nem sei onde você guardou os chocolates. Ah, eu joguei embaixo na geladeira. Sério? Na gaveta não, mano. Na parte dele. Na mais embaixo, ó. Tá lá? Tá lá. Na onde? Tá a penúltima lá, ó. Perto do suco. Ah, tá. Mocou ali, gente, ó. Quebrar, abrir a geladeira e esquecer. Porque se deixar, ele come. Uma caixa sozinho. E aí teve outras coisas também, hein, moço? Você já guardou? Guardei. Aqui, gente, também, ó, compramos uma linguiçinha com queijo coalho. Essa linguiçinha aqui tava 14 reais o quilo. 14 reais, gente. E aí o restante das coisas foi um sabão em pó, né? Uma maciante, se eu não me engano. Um veja. E aí aproveitei também, gente. Vou guardar. Já, já comprei essa caixinha de lápis aqui, ó. É, cores pastéis. Eu sempre gosto de tá lendo a Bíblia, um livro e colorindo. E aí eu desfiz os meus lápis de cor já tem um tempo. Aproveitei e comprei essa caixinha aqui. Porque eu gosto de... Toda vez que eu vou lendo, sabe? Eu gosto de marcar. E aí... Falei, não, vou comprar uma caixinha. Vou aproveitar que eu tô aqui no supermercado. Vou comprar uma caixinha, né? Gente, e ela vai escabrida que nem dela, não é? Do meu pai, né? Nem é. Essa Bíblia é minha. Ah, é. Aham. Gente, aqui em casa, sinceramente, não, eu vou mostrar pra vocês. Tem tanta Bíblia nessa casa. Olha a zona ali também de roupa que o Matheus pegou do varal agorinha, né, amor? E olha só, quantidade de Bíblia. Essa é do Matheus, essa é minha. Parece um arco-íris. Tá toda pintada. Primeira vez que eu li minha Bíblia, eu marquei ela por inteira. Essa daqui... É minha. A gente não sabe. Minha, minha, minha e minha. Só essa dela. Só essa é minha, né? Essa aqui é como? Ah, essa aqui... Ah, tá. Essa aqui, gente, é a King James. Uma Bíblia também muito famosa, que a gente até hoje não decidiu ser do meu pai ou ser do Matheus, porque assim... Então, com esse enigma aí... Veio pra cá e nunca mais voltou, entendeu? É. Aí aquela Bíblia ali tá na mesma situação. Foi a que meu pai me emprestou. Aí, por respeito, até hoje eu não risquei ela, né? Não destaquei nada. Ai, pois eu não consigo ser o meu pai. Meu pai já sabe a filha que tem. Meu pai já sabe a filha que tem. Se eu não conseguir destacar, a mesma coisa eu não tenho lido. E aí, gente, olha só. Isso aqui tá perdido, né, amor? Não sei, ó. Os ovinhos de codorna. Acho que tem uns três meses que tá na geladeira, gente. Sinceramente, aqui em casa perde muita coisa. Muita coisa mesmo. E olha que foi minha mãe que me deu na época um monte desses ovinhos aqui. Já tem uns dois meses. Até hoje tem deles, ó. E eu acho que pelo tempo, deve ter que tá perdido já. Tem um monte de louça ali pra lavar também, né? Que a gente vai tirar aqui no... Dois ou um. Já tem a par. Não, dois ou um não dá certo, né? Em poupar. Pra ver. Não. Porque ele tem que mexer com janta. Pelo amor de Deus. É jantinha pronta, tá? Tem um arrozinho de forno aqui com aquele arroz, né? Que eu falei pra vocês. Tem milho, tem linguiçinha, azeitona, queijo, batata, creme de leite e também um molhinho de extrato de tomate, tá? A gente vai jantar agora. O Matheus até deu uma adiantada nas louças ali. Mas ainda ficou essas aqui, né? Já já eu vou lavar. Tem outras aqui também, gente, pra guardar, né? Estão todas secas. O Matheus foi enxugando. Daqui a pouco eu vou guardar. E aí nós vamos jantar agora, né? Assistir um filminho. Gente, pensa no arroz de forno que ficou uma delícia. Sério. Muito gostoso, sabe? Nem parece que é um arroz, assim, de dias, né? Porque a gente pega, guarda o arroz. E aí depois, quando você mistura ele, recheia bem. Ele parece que é um arroz novinho. E aí tem um suquinho aqui também de maracujá. O Matheus até colocou umas pedrinhas de gelo aqui. E aí vamos jantar. Tchau. 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 Tchau.